Tentam um par que eu vou perguntar Vou de pirata, mergulho sem me molhar Tudo com pirata, tanto como a sereia do mar Jogo conversa fora, com o novo branquema Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um que chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenqueiro, cria mãe da aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe solidão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Anabel, Anabel Tô na área Tentam um par que eu vou perguntar Vou de pirata, mergulho sem me molhar Tudo com pirata, tanto como a sereia do mar Jogo conversa fora, com o novo branquema Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um que chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenqueiro, cria mãe da aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe solidão Comigo não existe solidão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Anabel, Anabel Tô na área Tentam um par que eu vou perguntar Vou de pirata, mergulho sem me molhar Tudo com pirata, tanto como a sereia do mar Jogo conversa fora, com o novo branquema Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um que chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenqueiro, cria mãe da aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe solidão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Anabel, Anabel Tô na área Tentam um par que eu vou perguntar Vou de pirata, mergulho sem me molhar Tudo com pirata, tanto como a sereia do mar Jogo conversa fora, com o novo branquema Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um que chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenqueiro, cria mãe da aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe solidão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Anabel, Anabel Tô na área Tentam um par que eu vou perguntar Vou de pirata, mergulho sem me molhar Tudo com pirata, tanto como a sereia do mar Jogo conversa fora, com o novo branquema Abro porta, fecho janela Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um que chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenqueiro, cria mãe da aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe solidão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Anabel, Anabel Tô na área Tentam um par que eu vou perguntar Vou de pirata, mergulho sem me molhar Tudo com pirata, tanto como a sereia do mar Jogo conversa fora, com o novo branquema Abro porta, fecho janela Conheço o mundo sem sair do lugar Como meus amigos, adoro viajar Um que chama tel, um corpo que usa chapéu Como Ulisses não tem mau tempo Ele é um grande engrenqueiro, cria mãe da aula de história E meu pai é cozinheiro Comigo não existe solidão Pois tem uma baita enorme, mega imaginação Então quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Anabel, Anabel Tô na área